Tu estás livre e eu estou livre E há uma noite para passar Porque não vamos unidos Porque não vamos ficar Na aventura dos sentidos Tu estás só e eu mais só estou Tu que tens o meu olhar Tens a minha mão aberta À espera de se fechar Tens a tua mão deserta Vem que amor não é o tempo Nem é o tempo que o faz Vem que amor é o momento Nem que me dou Nem que te dás Tu que buscas companhia Eu que busco quem quiser Ser o fim dessa energia Ser um corpo de prazer Ser o fim de mais um dia Tu continuas à espera Não é o tempo Nem é o tempo Nem é o tempo que o faz Vem que amor É o momento Em que eu me dou Em que te dás Olá Vem que amor não é o tempo Nem é o tempo que o faz Pois não O amor é isto a acontecer É a vida a acontecer São vocês aí desse lado A partilhar emoções comigo Aqui deste lado Então inscrevam-se já no canal Laginha oficial Através do Facebook Do Youtube Do Instagram E agora também no TikTok Não percam pitada Do que por aqui se vai passando Venham daí malta Bora Tchau Tchau